E aí, gente? Eu sou a Mayara Queiroz. No vlog de hoje, nós vamos passar mais um Natal comigo e com a minha família aqui em Portugal. Então, bora lá! Olha a sobrancelha da gata, fiz ontem. Olha as unhas. Olha as unhas natalinas. Hum, gente, olha. Em janeiro eu vou trazer um vídeo de beleza pra vocês aqui. Hoje é dia 23 de dezembro. Vai ser o nosso terceiro Natal aqui em Portugal e eu vou gravar o vlog pra vocês. Uma coisa pra acontecer, gente. Hoje vai chegar a lenha aqui em casa. A gente vai no shopping pra comprar um negócio que a gente deixa tudo pra última hora. E é isso. E eu vou mostrando pra vocês os pratos, receitas, o que for passando por aqui vai ser aqui em casa. Então, bora lá pra esse vlogão de Natal. E começamos a véspera da véspera de Natal. Meu pai e Murilo, ó. Lenha, gente. Dois metrinhos de lenha com força pra aquecer o inverno. Oficialmente, apesar de já estar muito frio, o inverno só começou ontem, dia 22. Tá, gente? É isso. Olá, gente. Estamos indo lá em Coimbra no shopping, ó. Mamis. Mano, você não avisa que vai gravar esse outro, cara. Ai, meu pai, Murilo. Por quê, gente? Que brasileiro deixa tudo pra última hora, né? Mas é, vamos sem Murilo. Vocês também. 23 de dezembro, a gente tá indo lá resolver um monte de coisa. Por isso que isso aqui era pra ser um vídeo à parte e vai estar no vlog de Natal, porque já é quase Natal. Então, bora lá. Estamos aqui, gente. Olha só. 799, uma TV Samsung de 70 polegadas. Você não encontra isso. 75. No Brasil não tem. Enfim, mas a gente vai numa menorzinha hoje pro quarto dos meus pais. Meu pai super animado, que ele adora esse tipo de coisa, entendeu? Uma coisa que ele ama. Presentinho do Enzo de Natal. E ele mesmo se deu o presente dele de Natal. Gente, estamos aqui na Primark. Minha mãe ali. Isso aqui tá lotado, vocês não têm noção. Eu tô aqui só me perguntando o que que eu tô fazendo aqui. Comprando de última hora. Vamos identificar imigrante recém-chegado, ó. Bolsa da Primark. Ó, gente. Deixa eu falar aqui com vocês. Vou mostrar aqui o valor logo. O meu pai reclamando do frio que a gente chegou no Lusa. Porque a gente vai entrar e eu tenho que embrulhar isso aqui, né? Pro Enzo não vir. Foi 180. Esse daqui, tá? 179. Vem com a capinha. E é isso. Gente, muitas coisas aqui. Olha, não vou mostrar tudo pra vocês. Meus pais, né? Fizeram a festa do primeiro ordenado deles aí. Compravam tudo que eles tinham vontade. Nós compramos pro Enzo, olha. Esse pijaminha aqui. No Continente. Que saiu por 10 euros. Olha que bonitinho. Pra mim, pro Murilo, compramos um moletomzinho assim. Olha, saiu por 8 euros na CEA. Tava na promoção. Amanhã vocês vão ver melhor. Gente, olha só que comprei pra mim lá na Primark. Que gracinha. Tava 10 euros. Lindo. Comprei um pra minha irmã. Tá escondido aqui no presente. E estamos aqui, gente, na Flávia Neve. Pra fazer um tom de ló. Pra fazer um rocombole. Minha mãe aprendeu essa receitinha com a patroa dela. A gente fez pra testar. Um dia desse deu certo. E estamos fazendo agora. Ó, aqui a gente ia fazer dois. Mas um só pra vocês saberem. 4 claros. 4 ovos. Estou batendo 4 claros aqui. 4 colheres de farinha. 4 colheres de açúcar. E fermento. Acho que é isso. Vou mostrando aqui pra vocês. Tá pronto. É bem simplesinho a massa. Gente, aí vocês vão adicionar as gemas dos ovos. E vão batendo, batendo. Depois, no finalzinho, mistura com as 4 colheres de farinha. E uma colher de fermento. Olha, gente, como é que fica fofinha. Agora é só levar no forno. É rapidinho. Quando ele tá douradinho, já tá pronto. Ó, gente. Assa no papel manteiga, né? Primeiro você passa a manteiga na forma. Põe isso e passa a manteiga nisso. Olha que lindo! Fica muito fofinho. Olha isso, gente. Muito fofinho. E tem açúcar aqui no pano de prato. Pra poder ir enrolando ele. Ó, gente. De recheio, vamos de doce de leite. Já comprei aqui o cozido. Esse da Nestlé é muito, muito gostoso. E uma sugestão. Se ficar muito duro pra passar, vocês podem misturar um pouquinho de nata. Vocês tiram ele da lata, botam num recipiente. Vai batendo que ele vai ficando mais cremoso. E pode colocar um pouquinho de nata, né? De creme de leite. Agora temos presentes de verdade. Não é só embrulhos. Olha que dia lindo do nosso Natal. Daqui a pouco essa lareira vai estar acesa. Ó, gente. Uma parte da linha tá aqui. E esse? E esse aqui? É o meu. Hum. Não, não tô acreditando. Não, é? Tô te alçando. Mas tô, meu amor, é isso. Aí é o presente da sua avó, do seu vô e da sua tia. Não, não, não. O que é que é? O que é que será que é? Ó. Como é que você sabe que é de quente? É o que é de quente? Ah, que foi que embalou isso? E é o abril, o último dia do calendário do advento dele. Que veio um kinderô. Gente, seguimos aqui na correria. Aqui, fui na rua. Todo no mercado. O mês todo compra coisa de Natal. Entendeu? E fui na rua, que eu esqueci coisa não. E é isso. Seguimos. Fazer o macarrãozinho agora pra gente almoçar. Porque ceia é só mais tarde, né? Guardar o estômago. Comer com força. Pecado, meu Deus. E aqui tá o bacalhauzinho, gente. Da ceia que nós íamos comprar. Mas não precisamos. Porque Murilo ganhou no trabalho. Bacalhau... Lego, free, fire. Noruega. É Noruega? Sim, é Noruega. Mas esse aí foi mérito do meu trabalho, né, cara? É isso aí. Eu me quero dar pra todo mundo. E seguimos aqui, gente, nas preparativas. Olha a bagunça. Murilo tá fazendo bacalhau. Saladinha de feijão fradinho que não tem nem mais graça mostrar pra vocês. Porque já sei, todo vídeo de Natal tem ela. Desde o meu primeiro vídeo aqui, quando eu criei meu canal. Do meu primeiro Natal, que eu tinha canal no YouTube. Eu fiz receita dela. Então já não tem graça mostrar pra vocês. E estamos aqui, ó, na bagunça. Os ovitos para a coisa de bacalhau. E acendemos a lareira pela primeira vez aqui na casinha, gente. Minha meia rasgada. Gente, o Murilo tá fazendo aqui, ó, um pernil recheado no forno. Que tá com, ó, se quer linguiça de churrasco, vai queijo, vai enrolar. Hum, se der certo, vai ficar muito bom. E vem-me em nome do Senhor, darás a luz a Salvador, serás a mãe do Emmanuel. Por que Deus nos mostrou assim? Por que não tiras teus olhos de mim? Há tanta graça em Jesus. Já começamos a abrir os presentes, gente. Agora tem presente de verdade na árvore. Minha mãe atrapalhando aqui o momento. Olha, gente, nossa ceia. Temos pernil, salada de feijão fradinho, bacalhau abraz, bacalhau com batatas, salpicão, farofa, um pernil recheado. E aqui a democracia é assim, ó, opa passa. Se você quer opa passa, você taca no seu arroz, na sua farofa, entendeu? Não vem já por defeito no negócio. E sobremesa, também temos, ó, pavê, pudim, rocambole, rabanada. É pavê pra comer. Ai, a tia do pavê. E o espetisquinho. Gente, tivemos um acidente aqui e a árvore quase caiu. Tortinha. Mas é isso, seguindo. O mundo tá passando vergonha. Ó, minha televisão. Eu não sei, eu não pedi direito de soltar. Eu não pedi direito. Eu não pedi. 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 É, aê. Olá, gente. Sou eu, no dia seguinte, sem voz, vindo finalizar o vídeo com vocês. Eu, assim, sou uma vergonha. Eu não sei o que vocês me seguem, gente. Eu nunca termino meus vlogs. Eu nunca compro meus conteúdos aqui nessa plataforma, entendeu? No TikTok e no Instagram eu ainda sou mais presente. Mas aqui, eu sei que eu deixo desse já. 2024 tá chegando. Entendeu? Vida nova. Blogueira nova. E eu vou focar. Eu tô com vários vídeos na ponta do lápis muito legais pra trazer pra vocês. Então, assim, confio. O Natal foi incrível. Muito bacana. Família, amigos. Primeiro Natal pros meus pais e minha irmã aqui. E é isso só. Muita paz, amor. Se você comemora essa data, eu espero que o seu Natal tenha sido incrível. E vambora, que daqui a pouco tem festa de novo, né? Não tá chegando, mas não vai ser aqui em casa. Outra coisa, tem um calendário de Natal. Quem quiser acompanhar, eu postei no TikTok e no Instagram todos os dias. Bem bacana, de cosméticos. Quem sabe, ano que vem, eu trago aqui pro canal alguma coisa parecida também. Gostou, já sabe. Não esquece de curtir e se inscrever no canal que eu volto em breve pra dividir dicas e a vida com vocês. Beijinhos de luz e... Tchau, tchau.